Alô, alô, alá amigos, eu sou o Thiago Moraes, muito bom dia, hoje é dia 28 de julho de 2023, tá tudo bem com você? Comigo tá tudo bem? Aqui atrás está a Piatanese Super 4S da nossa rifa, isso mesmo, você pode ganhar essa sanfona somente com 150 reais aqui ó, rifa, sorteio dia 17 do 9 de 2023, 150 reais você concorre com um número, 250 você concorre com dois números e com 500 você concorre aí com cinco números, o nosso Pix é o 32999360003, tá aí ó, duplo caçoto com captação com 5001 HQ, quem comprar aí meu amigo, quem ganhar, tá levando um instrumento de 150, com 150 reais um instrumento que vale 40 mil reais, tem gente que me liga pra perguntar as mesmas coisas que eu falo no vídeo, Thiago é duplo caçoto? É, Thiago ela vale quanto? 40 mil, Thiago a Rio Fata de Pé, tá? Até o dia 17, o dia 17 do 9 é o sorteio, então até lá pro dia 15, tá? Até a sexta-feira, esse dia 17 é um domingo, até o dia 15 você pode comprar o seu bilhete, tá? É, a outra pergunta, ah, e se encerrar, aí eu vou avisar pra todo mundo que encerrou, né? Não vai ter como comprar mais, eu até desativo o Pix pra pessoa não mandar, pra não conseguir mandar, né? Que aí não tem erro, que essa conta é só pra receber a rifa, o dinheiro da rifa, tá? Corre, tá? Que restam em torno de 100 números pra acabar, tá? Os 100 números acabam, então você corre e compra, tá? 150 reais um número, 252 números, 500 reais cinco números, tá bom? Quem compra tem direito ao módulo do curso do Thiago Moraes de Iniciante, toca sanfona, pode, ah, eu comprei, solicita lá, manda mensagem no WhatsApp que eu te mando o módulo, o cara que tá comprando cinco números, mas aí eu tô mandando o curso todinho pra ele, tá? Tá saindo muito bom. É, o curso iniciante, né? Manda a parte do iniciante completinha pra ele, e se der o dia 17 e eu não vender a cota, que essa sanfona vale 40 mil, ela é cara, nós estamos brincando, mas brincando com um trem caro, tá? Eu vou, eu vou pegar e vou pedir mais 15 dias de prazo, tá? Se eu não vender tudo, eu devolvo o dinheiro pra todo mundo também. Se eu não vender o dinheiro, eu devolvo o dinheiro pra todo mundo, tá? Porque eu aqui, a pessoa pode perguntar, Thiago Moraes, será que é sério? É sério demais, que a gente não vai julgar mais de 10 anos de trabalho por causa de uma sanfoninha aí, graças a Deus, uma sanfona muito boa, mas o nosso nome vale muito mais do que 40 mil reais, tá bom? Beleza? Beleza? Nosso nome vale tanto que a gente coloca a sanfona antes dela tá pronta e o cara compra, é o caso dessa aqui, tá? Mandei foto, falei, ó, a sanfona é essa aqui, tô reformando ela, vou comprar a Thiago Moraes, pronto, tá? Reformando nada, né? Essa aqui eu só fiz a afinação dela, ele tinha um portador aqui próximo pra pegar ela hoje, ela ficou pronta ontem, tá? Então, nós estamos na luta, a gente não para, só para pra fazer vídeo, tá? Ontem eu parei, eu trabalho, gente, geralmente de 6 horas da manhã a 6 horas da tarde, são 12 horas de trabalho, não faço horário de almoço, faço nada, tá? Às vezes tem dia que a gente tem que se ausentar pra levar o menino no médico, pra resolver um negocinho na rua. Ontem, por exemplo, levei meu filho e meu sobrinho no parque pra dar uma passeada, porque tudo é... a gente também não é só trabalho, né? Tem dia que a gente tem que dar uma descansadinha, né? Ó, ficou afinadinha, ficou boa, isso aqui eu vendi por R$6,500, olha só, tava aí pra vender, galera, pá, 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 olha que sanfona boa que ficou, depois de polida, depois de trocar o paninho da tampa, depois de afinar, colocar a correinha boa, olha que sanfoninha, ó. Eu gosto daquela música de Zé Beste na sanfoninha, assim, ó. Deixa eu ver se eu lembro a música, né? Agora a segunda parte, eu errei. Não lembro mais. Música 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 Acabei fazendo uma música, é isso que acontece. Aí, tentei tocar uma, não consegui, acabei fazendo. Aqui que vocês acabaram de ver os dois tiros, né? Só tem dois registros? Só tem dois registros. Mas é os registros que vão usar, a maioria é isso aqui. Tá? Se você for tocar um dinigeno. Música E se você for tocar com balada dura, ó. Música Aí, por exemplo, eu, por exemplo, tenho aquela cordão ali, eu uso praticamente o máximo, o violinho, no set, uns quatro registros no máximo, tá? E essa aqui tem os principais, que são os dois principais. Muito boa, né? É, safona italiana, meu amigo. Ficou afinadinha. É, outra coisa mesmo. Música 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 Beleza? Gostou? Deixa o like, compra a rifa, me ajuda. O que você vai fazer com esse dinheiro? Vou falar. Esse dinheiro é para a gente investir na fabricação de um acordeon, né? A gente está fabricando aí um instrumento. Eu não estou podendo dedicar o prazo esses dias, porque eu estou com muita sanfona, né? Então o meu projeto de fabricar um acordeon está meio parado, tá? Mas a gente quer desenvolver, a gente fabricar um instrumento novo. Então tem muitos cursos que a gente tem que fazer, tem muitas coisas que a gente tem que fazer. Maquinário que a gente tem que comprar, desenvolver. Então é boa parte para isso. Tá bom? Obrigado, carinho. Obrigado, audiência. Aqui, ó. Está aqui. Pode ser sua. Pode ir para a sua casa. Você não vai pagar nada. Você vai pagar só os 150 ganhando, meu filho. Mando para você no Sedex. Ou se você quiser vir buscar, você vem também. Beleza? Obrigado. Um ótimo dia para todos vocês. Obrigado. Felicidades para todos nós. Valeu!